Bom dia gente! Para você que está chegando agora, meu nome é Catiana e hoje eu vou estar aqui falando mais uma vez sobre os arábicos. Sempre que a gente faz um vídeo novo, as pessoas deixam aí o comentário e a gente vai fazendo outros vídeos para estar esclarecendo algumas dúvidas que ficam. Então no vídeo anterior eu falei sobre a questão da poda do arábico. Então gente, a poda no arábico, ela é opcional, vai do gosto do dono da planta. Tem gente que condena totalmente a poda do arábico. Mas eu acho que a gente tem que respeitar o gosto do dono da planta. Inclusive, teve alguns comentários, foram poucos, mas alguns, sobre essa questão aí, que arábico a gente não poda. Então, a gente vai ter que falar isso lá para os tailandeses, né? Porque o que mais a gente vê são arábicos podados, nos vídeos dos tailandeses. Até aqueles arábicos que vão para a exposição, né? Que lá tem concursos. A gente pode ver que é uma copa baixa e são plantas podadas. Mas isso não quer dizer que a de galhos longos não tenha também a sua beleza, né? Aqui, olha, a gente tem esse arábico. Esse daqui é uma variedade que ela não cresce tanto, né? Ela é mais baixinha. E uma das dúvidas aí que as pessoas perguntaram foi sobre a questão se eu posso usar um arábico como cavalo para enxertia. Se eu posso fazer enxertos em uma planta como essa. Gente, poder, vocês podem, tá? Toda planta, toda rosa do deserto, independente se ela é mini, independente se ela é um arábico, se ela é obezum. Então, a variedade que for, você pode estar fazendo enxerto nela ou tirando o material genético dela para fazer enxerto em outra planta, tá? Vocês podem estar fazendo isso. Aí vai da vontade da pessoa, né? Se você tem coragem aí de pegar uma planta como essa para servir de cavalo, não tem problema nenhum. Você vai e faz. Aí o que você vai manter do arábico vai ser somente a característica do caldex, né? Mas elas aceitam sim enxerto, tá gente? Outra dúvida também aí que perguntaram sobre o arábico. Se só o arábico tem a folha aveludada. Não, não é só o arábico, tá gente? Tem outras, tem outras variedades aí de rosa do deserto que também tem a folha aveludada. Porém, o arábico, ele é bem diferente das outras variedades. Porque você tem, para você avaliar se é um arábico, você tem que estar avaliando não somente folha, não somente caldex, mas o conjunto, né? Aqui no canal já tem aí uns dois ou três vídeos, tem uma playlist sobre arábico, onde eu vou falar de cada característica, né? Agora já tem aí, a gente já se ouve falar em arábicos, que não tem a folha aveludada, né? Eu não sei ao certo, né? Porque a gente tem aí pouco material, poucas publicações científicas sobre a rosa do deserto. Mas já se fala em arábico com a folha lisa. Pode ser aí que sejam híbridos, né? A gente vai fazendo aí alguns cruzamentos e acaba saindo algumas com a folha lisa. Agora sim, mesmo que a folha seja lisa, se ela manter as principais características, então eu acho que não influencia muita coisa se tem a folha lisa ou se tem a folha aveludada. Até porque a da folha lisa é muito mais fácil da gente cuidar do que a da folha aveludada. Quais são as principais características? Primeiro, né gente, é a formação do cáldex, porque é bem diferente. A formação dos galhos, olha, é um galho que sai bem grosso, aí ele vai afinando aqui para cima. A flor, que vai ser sempre cor-de-rosa, tá gente? Sempre cor-de-rosa e simples. Uma flor pequena, delicada. Então, essas são as principais características aí do arábico. Mas, tem muita gente que ainda tem essa dúvida, né? Pela questão que tem alguns híbridos, né? De obesum e outras variedades aí, que também tem essa característica. Só que elas não vão juntar todas essas características que eu falei aqui do arábico, tá? E outra dúvida também, né? Que as pessoas perguntam é sobre a questão do crescimento, né? Então, gente, o arábico ele vai ter de várias variedades, né? Vai ter variações aí de arábico. Vai ter uns que vão ser mais baixinho, mesmo sem poda, ele vai ser mais baixinho. E tem outros que eles são grandes, que eles crescem muito, que eles ficam aqueles galhos mais compridos. Aquele caudex mesmo gigante, né? Então, tem umas variedades que o caudex é mais escuro. Eu vou estar mostrando para vocês agora ali outras variedades. Eu não sei dizer para vocês bem o nome, porque hoje tem muito híbrido, né? Então, fica difícil para a gente falar qual variedade mesmo que é. Mas eu vou estar mostrando para vocês a diferença, a coloração de galho, de caudex, tá bom? E tem também, a diferença também, algumas na flor. Tem umas que tem a flor bem redondinha e bem pequena. Outras já tem outro formato, mas sempre cor de rosa simples, tá, gente? Aqui, gente, olha esse arábico. Aqui dá para a gente ver bem que ele é bem diferente. Olha essa formação de galho. Olha as gemas. Até as gemas, elas são diferentes. Olha, é uma gema que ela é mais esticada, bem diferente mesmo do obezum. Essa daqui, olha, ela já tem a cor do caudex mais escurinha. Mas tem outra aqui que é mais escura ainda. Eu vou estar aqui mostrando para vocês. Essa daqui é uma das variedades black, né? Olha aí, gente. Olha essa coloração de galho, olha, bem diferente. Ó. Ela é mais escurinha, né? Então vai ter aí vários, vários tipos, né? Tem uns que dão o caudex mais... Deixa eu pegar aqui outro. Essa daqui, olha, está um pouco desidratada. Que ela estava, assim, em um local mais longe. Não estava pegando água nela e eu não percebi. Mas, olha, ela é mais escurinha também. E tem algumas variedades, gente, que elas são mais... É mais largo ainda esse caudex. Deixa eu tentar pegar essa aqui atrás. Aqui, olha. Essa daqui, olha, também tem o caudex mais escuro, olha. Então vai ter aí vários tipos, tá, gente? De arábica. Então não é só um tipo que tem. Por isso que a gente vai ver aí uma grande diferença de... De... De tamanhos, né? Vai ter umas que elas não vão ficar grandes. Olha, essa daqui já é maiorzinha. Deixa eu puxar ela aqui para mostrar para vocês. Olha, essa daqui eu plantei ela de semente. Olha a largura aí desse caudex, gente. Bem largo. Olha aí como é que ela cresce. Então aqui, olha, é uma planta que eu deixei ela crescer mais livremente, né? Olha aqui a florzinha dela. Bem pequena. Olha aí, olha como é delicadinha. Então essa daqui eu deixei ela crescer normal. Ainda cheguei a fazer alguma poda nela. Eu acho que uma vez só. Ainda tem aqui, olha, ainda aparece um pouco a marca aqui da poda. Mas já tem bastante tempo. Aí depois eu não podei mais. Deixei ela ficar assim, olha, nesse formato. Aqui eu vou ter outra também grande. Aproveitar aqui para mostrar essa, que eu fiz uma poda nela, fiz uma poda bem baixa. E depois, né? Quando crescer os galhos, olha aqui, é dessas cicatrizes que eu falei para vocês no vídeo anterior. Então essa questão aqui, olha, é que eu não gosto muito quando a gente faz poda. O galho já está muito grosso, né? E depois os galhos crescem e fica essa cicatriz. Então se a gente começa a podar um arábico, é bom a gente manter ali ele sempre podadinho, né? Com uma copa mais baixa. Que aí não aparece tanto essas cicatrizes. E quanto mais cedo a gente começar também, quando os galhos estão mais finos, também fica um resultado melhor. Olha, essa daqui, olha, eu fiz também uma poda de raiz nela. Ela ficou aqui bem diferente, né? Então essa aqui, gente, foi no começo, né? Quando eu comecei a cultivar o arábico. Então eu fui testando de tudo, né? Porque eu sou curiosa, a gente só aprende assim. É na curiosidade que a gente vai aprendendo, né? Aqui, olha, aquela planta que eu fiz o replantio. Mostrei para vocês aí no vídeo. Eu fiz a poda. Olha como é que ela já está. Linda, linda, linda. Aqui, olha, gente, é outro arábico. Esse daqui já é um pouco maior. Ele está precisando aqui de uma limpeza nessas raízes. Olha, esse aqui já é bem maior. Esse daqui eu plantei também de semente. Já estão aí mais ou menos com uns seis anos. Cinco a seis anos. Então o arábico, apesar, né, gente, de ser... Olha que coisa linda que está essa planta. Olha esse caudex. Essa daqui ela é de semente. Então, apesar de ser uma planta assim que... Ela não tem variedade, né, de cores, de flores, mas elas encantam porque cada caudex é diferente. Olha, a gente se apaixona, né, pelo caudex delas. Olha essa outra aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, essa aqui já tem o caudex mais largo, olha. Então, cada uma ela vai trazer para a gente aí uma beleza diferente de caudex. Então, a gente não se conforma de ter só uma, mesmo sendo aí cores diferentes, né, flores. Aliás, não sendo flores diferentes, sendo flores todas cor-de-rosa simples, né. Vou utilizar aqui, gente, mostrando mais uma vez a chualo, né. Não tem como a gente não repetir mostrando ela, né, gente. Porque está linda demais. Então, a gente tem que aproveitar aí essa floração. Olha que linda, gente, que está. E essa floração ainda não está, assim, uma floração tão abundante, né. Porque ela é uma planta bem florífera. Mas, já dá de encantar, gente, né. Olha que linda. É linda demais. A gente olha ela assim de longe, parece que de longe ela parece ainda mais escura esse centro dela. Linda demais, gente. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.